11 horas e 18 minutos, é nessa hora que Valdir traz a dica dele de qualidade de vida com o hipermeno. Fala Valdir! Olá Márcia, olá você de casa, o assunto agora é diabetes. As pessoas perguntam, hipermeno cura diabetes? Diabetes não tem cura, mas você pode ter saúde e qualidade de vida se ela estiver controlada. E o hipermeno, esse que você está vendo, o original e verdadeiro, ajuda a baixar a taxa do diabetes. Quer ver o resultado? Veja aí o que vai dizer Dona Maria. Dona Maria, quanto que era a diabetes da senhora antes do hipermeno? Era 480, hoje eu estou tomando amém e agora graças a Deus é 250. Percebeu uma diferença? Percebi, sim. Eu tomando remédio era alto assim, então eu me sentia muito mal, sem coragem, sem disposição e hoje eu estou com disposição. Corra para a loja do hipermeno, a promoção dois frascos por 100 reais está acabando, é somente até quando durar o estoque e pode acabar hoje mesmo, amanhã já não ter mais. Vá para a loja, nós estamos ali na Floriano Peixoto 215 embaixo do antigo Hotel Amazonas. Valdir, eu acordei tão mal, tão mal, que não dá nem para sair de casa. Então liga que o boy leva na sua casa e pague no cartão em duas vezes. É, o motoboy leva a maquineta aí na sua casa. Ligue agora, 99434646 e você vai comprar a promoção em duas vezes no cartão, dois frascos por 100 reais. 99434646, Márcia. Muito obrigada, Valdir. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, deixa eu pedir aqui um beijo rapidamente antes do Bruno Fonseca voltar lá da Avenida Itaúba, que ele está lá acompanhando os preparativos para a festa de logo mais. Eu quero mandar um beijo muito especial para o Eric, que está fazendo aniversário hoje. É o esposo da Neidinha. Olha a família toda aí, Manozinha e o Ericzinho. Você que está aí do outro lado acompanhando, um feliz aniversário para o Eric. Neidinha, feliz aniversário para o seu marido, que a sua família continue sempre unida, feliz e com muita alegria. Um grande beijo para todos vocês. Neidinha, estou com saudade. 11 horas e 20 minutos. Vamos lá, minha gente. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, fica ligado que a gente vai trazer aqui uma... vai trazer aqui outras informações sobre aquele casal. Casal. Lembra daquele casal que estava envolvido no roubo de um bebê? Uma barriga foi aberta, minha gente, lá em São Sebastião do Atumã. Os dois foram trazidos a Manaus porque eles corriam o risco de serem assassinados, serem mortos pelos moradores lá de São Sebastião do Atumã. Sabe quanto a mulher pagou para poder ter o bebê de uma outra pessoa, de uma outra mãe nos braços? 4 mil reais. Foi quanto ele pagou, ela pagou para um homem de 18 anos para ajudá-la a abrir a barriga de uma mulher grávida de 8 meses, roubar o bebê e acabou matando essa mulher. E detalhe, a mulher era amiga do comparsa dela que ajudou nesse crime bárbaro. 11 horas e 21 minutos. Vamos acompanhar a história. O delegado de São Sebastião do Atumã, Claudenor Medeiros, disse que em depoimento, Joelma da Silva, de 22 anos, afirmou ter retirado o bebê da barriga da mãe, Carolina Silva, de 20 anos, porque queria dar um outro filho ao companheiro. A acusada já tem um filho de 5 anos de idade e, segundo a polícia, premeditou o crime. Joelma informou para mim que havia, há 5 anos, teve um filho e ela presenciou a operação cesariana. E ela disse que, mediante disso, sabia onde era que se realizava o corte da cesariana, da operação cesariana. Um crime premeditado. Sim, crime premeditado, desde o planejamento lá em Itapiranga até toda a execução. Alexi confessou ter chamado a vítima, que era amiga dele, para uma lanchonete em São Sebastião do Atumã e tê-la sedado. A grávida teve a barriga cortada e o bebê retirado. Ela morreu na hora, por conta da hemorragia. Alexi disse que receberia 4 mil reais para executar o crime, mas afirma que foi Joelma quem cortou a vítima e se diz arrependido. Porque ela cortou e não teve coragem de tirar. E eu pensei nele, não pensei mais em dinheiro e nada. Eu pensei nele e ela ia deixar de morrer. Segundo a polícia, o acusado esganou a vítima duas vezes e ela sentiu toda a dor, porque o corte foi feito a sangue frio. Foi aí que o Alexi enforcou ela, entendeu? E foi que ela se apagou. Aí tipo, eu peguei a faca, mas só coisei, mas não cortou a barriga. Não foi eu que abri a barriga. Eu sou apenas... Quando ele pegou a faca para cortar a barriga da mulher, eu tirei o bebê de dentro, peguei no meu colo e cortei o cordão umbilical. Aí pedi para ele amarrar, peguei o bebê, enrolei no pano e levei para casa do meu avô. Joelma diz que sentia que o bebê pertencia a ela. Foi tipo como se fosse meu mesmo, entendeu? Tipo de mãe mesmo. Quando tiraram ele, eu sentia a mesma coisa. Tipo, eu estava perdendo o filho meu, entendeu? Caroline Silva deixou três filhos. O bebê já está aos cuidados da avó materna e os acusados foram encaminhados ao centro de detenção provisória aqui na capital. Minha gente! E a mulher que morreu, ninguém pensou nessa hora? Óbvio que no mínimo eles tinham que salvar a criança, no mínimo. Já que eles tinham feito essa palhaçada, tinham feito essa barbaridade de cortar a barriga de uma mulher. Aí vem, vem a ela e diz, eu me senti a mãe daquela criança. O homem, que eu não vou chamar de menino, que é um homem de 18 anos, que já é maior de idade. O homem de 18 anos vem e diz, eu tinha que salvar a criança, porque ela depois não teve mais coragem de tirar a criança de dentro da barriga da mulher. Gente! Não vem com essa história, era isso que ele queria, porque senão ele não receberia os 4 mil reais dele. Agora, como é que uma mulher dessa não pensa que tem três crianças que estão órfãs agora? Porque a mulher que ela matou, que ela ajudou a matar junto com esse outro aí, é mãe de outros três filhos. Deficiente! Ela era deficiente! A mulher, amiga desse homem de 18 anos, que a traiu sorrateiramente, na surdina, sorrateiramente, na traição, a amiga, pra matá-la, pegar 4 mil reais e tirar o bebê dela. Como é que uma mulher dessa vem e diz, eu sentia que o bebê era meu, eu sentia que o meu filho era teu, nada! Tu queria satisfazer o teu companheiro que queria ter um outro filho e não pensou em nenhum momento nessa mulher que morreu a sangue e frio de hemorragia, com a barriga aberta, jogada no chão do matagal. Que absurdo! Como é que o ser humano, pra poder satisfazer a sua própria vontade, mata um outro ser humano? E não vem com essa história de que era meu filho, não, não era teu filho, o filho era dela. O filho era da mulher que morreu. O filho não era teu. Aí, pra poder satisfazer a vontade de ser mãe, que é uma vontade deturpada, é uma maternidade doente, essa maternidade que ela tá sentindo aí no peito dela, é uma maternidade doente. Não é aquela maternidade que a mãe verdadeira sente, ou que uma mãe adotiva, que seguiu todos os trâmites e foi lá no Juizado da Infância e da Juventude, foi lá pegar um bebezinho carente que foi abandonado pela família, e agora sente a maternidade pelo bebê. Essa maternidade que essa mulher tá alegando aí, que eu não sei nem se é maternidade, é uma doença, ela é louca, ela é doida. Como é que ela vem dizer que sentia, matou uma pessoa pra poder sentir a maternidade no braço dela? Com tanta criança que tá por aí sofrendo, criança pequena que tá por aí sofrendo, sem pai e sem mãe, ela vai matar a mãe de uma criança pra sentir a maternidade? Isso é doença, isso é desculpa. E aí vem chorar na frente das câmeras, ele e ela, os dois chorando, na frente das câmeras. Será que eles não pararam nem um minuto, não tiveram uma oportunidade pra pensar no que eles estavam fazendo? Pensar que eles estavam matando uma pessoa? Matando uma mulher com requinte de crueldade, gente. Ela foi esganada, mas ela não morreu da esganadura. Ela estava viva quando teve a barriga aberta. Ela estava viva quando teve o bebê dela retirado do útero dela. Ela foi esganada duas vezes pra ela poder ficar desacordada, porque os dois não tinham coragem, ela se mexendo, abriu a barriga. E é bom que se diga que ela não ficou desacordada. Ela ficou sofrendo essa tragédia que esses dois fizeram, essa crueldade que esses dois fizeram, e ela morreu depois de hemorragia. Ela sangrou até morrer. Porque o útero dela foi rasgado, o útero é um órgão extremamente vascularizado, ela teve o abdômen dela aberto com uma faca, a sangue frio, e sangrou até a morte. E aí essa mulher vem chorar, dizendo, eu senti como se fosse meu filho. Pra quê? Pra tentar comover a gente? Pra tentar comover os policiais? Pra comover a reportagem que estava lá fazendo a coletiva dela? Faça-me o favor. Pra tentar convencer que dentro desse coração tem alguma bondade? Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. É uma mulher que pra poder atender a necessidade dela, faz maldade pro outro. Egoísta, perversa, má. É isso que ela é. Egoísta, perversa e má. Porque pra ela poder atender a necessidade do companheiro dela, porque foi isso que ela disse, ela sequer disse, ela sequer disse que ela queria o filho pra ela. Ela queria ela dar um filho pro companheiro. Foi isso que ela falou. Ela queria um filho para o companheiro. E aí pra poder atender a vontade do companheiro, fez o quê? Matou uma pessoa. Você consegue entender que tem ser humano, tem gente nessa vida, que ela quer tanto realizar os seus desejos pessoais, os seus anseios, que ela não tem caráter, ela não tem moral, ela não tem respeito pelo próximo, amor pelo próximo. É uma pessoa extremamente egoísta, que machuca, maltrata e mata, chega a matar a pessoa. Foi isso que esses dois fizeram. Esse aqui por causa de 4 mil reais. E a outra lá, porque queria dar um filho pro companheiro. É uma ideia deturpada de vida. É uma ideia deturpada e desvirtuada do que é a maternidade. Agora os dois vão pra dentro da penitenciária. Estão aqui em Manaus, porque se voltarem pra São Sebastião do Atuma, podem ser assassinados. Estão aqui na cidade. E vão agora baixar a penitenciária. Vão cumprir pena. Porque merecem. É isso que eles têm que fazer. Tem que ser retirados da sociedade. Porque se eles ficarem na sociedade, eles são capazes de matar as pessoas pra poder satisfazer os anseios e os desejos deles. É isso que eles fazem. Agora estão presos. 11 horas e 29 minutos. Por falar em penitenciária, sabe o que aconteceu no fim de semana? É a tecnologia aliada à... Aquela intenção que os bandidos têm de ficar tentando burlar, de tentar burlar as regras do sistema prisional. Porque todo mundo sabe que não pode ter celular dentro do sistema prisional. Pois é, dois internos... Detentos, né? Dois internos do regime semiaberto. Do compagem. Foram presos tentando entregar celulares. Agora, detalhe. Porque aquela história de botar celular lá dentro, né? Do corpo, lá pelos orifícios que a gente encontra no corpo da gente, né? Delas, lá nas partes íntimas. Não cola mais porque todo mundo acha. O que eles fazem? Compraram um drone. A criminalidade comprou um drone pra poder levar celular pra dentro da penitenciária. Dá pra acreditar nisso? Só que eles foram presos. Porque quando eles iam com milho, a polícia já vinha com a pamonha, com o cuscuz, com o fubá, com o que mais, diretor? Com tudo que é feito de milho. Com a pipoca. 11h30. Vamos acompanhar a reportagem. No equipamento, havia uma câmera GoPro agregada, que deve passar por uma perícia. Luiz Eduardo Pereira, de Albuquerque, de 23 anos, preso por furto, e João Bosco, de Lima Franco, de 46 anos, são do regime semiaberto do Compage. A dupla planejava entregar materiais eletrônicos aos internos. Os dois detentos do regime semiaberto do Compage foram flagrados ao manusear um drone nos arredores do presídio, localizado na BR-174. E segundo a CEAP, a dupla usou o aparelho para tentar entregar celulares a presos do regime fechado da unidade. Depois do flagrante, eles foram encaminhados ao comando de policiamento especializado. O objetivo deles, até mesmo através da denúncia, era colocar os ilícitos para dentro, para eles celular a princípio. Mas, como tinha a câmera, que ela é objeto de investigação também, vai nos ajudar na investigação, essa câmera poderia sim ser utilizada para monitorar a movimentação, tanto da CEAP quanto da polícia militar na área externa. Quatro celulares estavam acoplados ao drone, além de um radiotransmissor. Segundo a polícia, eles podem regredir para o regime fechado da unidade penitenciária. Não, pega de novo a imagem dos dois presos lá na picape, né? Acho que é uma picape da polícia. Pega a imagem dos dois aí. Pega a imagem. Primeiro que eles comeram poeira na hora, né? Olha aí, ó. Isso não é pó facial para tirar a oleosidade do rosto, não, tá? Gente boa! Foi cara na areia, acabou. Cara na areia. Agora, olha como é atrevido, né? Encara mesmo, olha de frente, né? Olha de frente. Olha aí, olha, os dois comendo areia, ó. Olha os dois comendo areia. Come areia. Come areia. Também comeu areia de frente. É a casa que é isso. Come areia. Come areia, porque quem manda está na bandidagem. Agora, os dois estavam já no regime semi-aberto. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. É aquela história, né? Tem gente que a gente às vezes conversa e entrou na criminalidade por causa do índice de desemprego. Porque tem uma família para sustentar. Não consegue um salário para poder sustentar a família. E se desespera e acaba entrando na criminalidade. Não é o caso desses dois, não. Esses dois aqui tiveram dinheiro, por exemplo, para investir num drone. Sabe quanto custa um equipamento desse? Cinco mil reais. Por aí, por volta de cinco mil reais. E equipamentos estes, inclusive, que a polícia civil agora também já está fazendo uso nas apreensões, nas investigações, que a Secretaria de Segurança Pública também já está investindo em drones para poder atender as necessidades da polícia civil. Agora, esses dois bandidos aí, envolvidos na criminalidade, em organizações criminosas, investem alto e investem pesado. Porque um drone desse aí custa cinco mil reais. Aí eu pergunto, esses dois estão na criminalidade porque estão prestando dinheiro para comer? Não. Eles estão ludibriados. Estão achando que a criminalidade é que é futuro. Acham que a criminalidade é que é o caminho certo da vida deles. Tá aí, ó. Estavam no regime semi-aberto e vão voltar para o regime fechado. Vão voltar. Porque são infratores, cometeram de novo infração. Não tiveram bom comportamento durante o cumprimento do regime semi-aberto. E agora, vão voltar para a cadeia. Detalhe, esse aí, de camisa roxa, ele é já envolvido... Esse aqui da direita tem envolvimento com roubos. Ele estava cumprindo pena por roubo. E aquele ali, tráfico de drogas. O de camisa azul e lista preta aqui. Tráfico de drogas. Ou seja, os dois são perigosíssimos. São bandidos de alta periculosidade. Vão estar presos, que é onde tem que ficar. 11 horas e 34 minutos. A gente sai desse assunto aqui de PTCL e vamos falar de trânsito. Hoje de manhã, um ônibus da linha 128 atingiu um poste de iluminação pública na zona oeste da capital. O coletivo estava com passageiros. E o cobrador saiu ferido. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o nosso repórter Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, Márcio. O acidente foi por volta das 8h30 da manhã desta segunda-feira aqui na Avenida Brasil, na Compensa, na zona oeste de Manaus. O ônibus da linha 128 ainda permanece na pista. Nesse momento, os funcionários da Eletrobras, Distribuição Amazonas, atuam para fazer a retirada do poste de iluminação pública. E também a troca do poste. A situação do acidente foi a seguinte. Nós conversamos agora há pouco com o motorista do coletivo da linha 128. Ele seguia no sentido centro, aqui da capital, quando ele disse que o ônibus apresentou o problema no freio. Então, para que ele não acertasse outros carros que passavam na pista, ele tomou essa decisão rápida, inclusive, de jogar o ônibus contra o poste. Ele instaurou o flexível do freio, aí o sinal fechou, aí para evitar de bater no carro, nos carros que estavam parados, um motoqueiro com a criança atrás, eu joguei o carro para cá. Os funcionários da própria empresa São Pedro, que é a empresa da linha 128, fizeram a retirada do coletivo aqui do poste e esse entorno aqui da área da Compensa, inclusive, ficou sem energia elétrica, Marcelo Asmar. Mas, felizmente, segundo o motorista, apenas o cobrador dele saiu com ferimentos pelo corpo, ele foi socorrido pelo SAMU e levado até um hospital aqui da capital. Mais informações sobre a situação do acidente a partir das 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O terceiro acidente que a gente vê, assim, grave, porque a gente não pode dizer que esse acidente não foi grave. O cobrador acabou ferido, parece que os passageiros estão bem, mas a gente vê a gravidade, o que poderia ter acontecido num acidente como esse. Na semana passada, nós trouxemos outros dois casos, onde um motorista acabou morto e uma outra condutora acabou também colidindo com o veículo dela num poste, mas não se feriu. Estava bem, só que uma pessoa acabou morrendo numa dessas colisões com o poste. Agora, esse acidente reacende pra gente, traz pra gente as condições dos carros do transporte público, as condições dos veículos que trafegam nas nossas rodovias, nas nossas cidades e nas nossas ruas. Olha só o que é um carro desse tamanho, com essa força, com velocidade, perder o freio numa rua movimentada como a Avenida Brasil. Olha o que aconteceu. Podia ter sido pior, podia ter atropelado uma pessoa. Não podia? Então a gente precisa aqui, mais uma vez, reacender essa discussão com relação à qualidade desses carros que trafegam no nosso transporte público. A má qualidade desses carros que trafegam no nosso transporte público. E principalmente a obrigação que eles impõem dos motoristas dirigirem carros com problema, carros com defeito. Então é preciso rever essa situação, é preciso mais uma vez colocar em discussão o transporte público, o transporte coletivo, porque o consumidor, o passageiro, tá pagando muito caro, tá pagando muito caro na passagem, pra ter, pra correr riscos como esse que a gente tá vendo aí. Porque se o motorista tá dizendo que o freio tava ruim e dentro desse ônibus tinha passageiros e também os funcionários, funcionários que eu digo, o motorista e o cobrador, todos eles, e atenção passageiros, hein? Todos vocês podem demandar dano moral contra a empresa. Contra a empresa. Fiquem atentos com relação a isso. Porque a gente não pode pegar o transporte, usar um transporte público e correr risco de morrer dentro de um transporte público. Então fiquem atentos com relação a isso. 11 horas e 38 minutos. Vamos lá mudar de assunto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa. Chegou a hora de eu dar dica pra você. Tá preparado pra dica? Tem dica aqui na tela do nosso programa. Vem cá comigo, vem. Olha só, gente. Quer uma receita pra perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Presta atenção aí nessa conversa. Eu adoro o Lipomax porque ele funciona mesmo. Eu tomo comprimido e como eu tenho uma vida super corrida, eu às vezes substituo o jantar pelo shake. Ele é bem gostoso e super prático pra preparar. Com o Lipomax, eu emagreci rápido. Eu não tenho mais aquele pneuzinho que me incomodava e a minha barriga está bem mais sequinha. Eu estou super satisfeita com o meu corpo. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é prático, ele vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake, a receita pra você perder peso. Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 39 minutos, troca de farmácia, mas não troca de produto. E aproveitando que você vai lá comprar o seu Lipomax, aproveita e já vai também lá pra Itaúba, né, Emerson? É isso mesmo. Hoje é o dia, chegou o dia, chegou o grande momento, essa festa maravilhosa. Você que mora na Zona Leste, você estava guardando ansiosamente, quando é que vai acontecer? Então chegou hoje o dia. Então convida toda a família, tem segurança, ambiente maravilhoso pra você levar todos os pequenininhos pra dançar e curtir muito sol. A Márcia vai estar dançando, cantando lá no palco. Não, 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 não. Pera aí, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu não posso cantar e dançar, porque vai todo mundo embora. Mas apresentar, a gente apresenta, quebra um galhinho apresentando. Vai apresentar. Agora, cantar e dançar não dá. Agora, quem vai estar lá também apresentando, não dançando e não, se bem que cantar ele até que tem uma voz boa pra cantar, viu? Bruno Fonseca também vai estar lá e Bruno Fonseca tem uma voz boa pra cantar, viu? Talvez ele cante também. Bruno, vai cantar? Olha, eu já tô sentindo a festa aí no estúdio do Agora, o Emerson querido há muitos anos, né, aqui na televisão amazonense. Lógico, a nossa apresentadora oficial é Marcia Lasmar e vai ganhar aí alguns agregados no palco, né, Emerson e eu juntinho também vamos aí estar fazendo a festa aqui na Itaúpa. Nesse momento, a equipe já está aqui, ó, a equipe tá no almoço aqui, ó, tem uma equipe aqui no almoço, mas eles já montaram aqui parte da estrutura do palco que vai acontecer o Agora é Festa. Olha só, quatro atrações já confirmadas, Alan e Renato, Kevin Castro, banda Short Real, John Vega e aí também vamos ter a participação do DJ Augusto, DJ Xarope, MC Pichadão. E olha só, Márcia, sabe, Márcia e Emerson que estão aí, né, no nosso estúdio, nosso diretor também, Van Nascimento, vai estar aqui comandando a gente. Vai pra lá, Bruno! Bota pra cá, Márcia! É assim, viu, minha gente? O que você vê aí, todos os dias aí na televisão, aqui, né, eu nas ruas, a Márcia apresentando, você vai ver um pouco, os sorteios também, bolo da vovó Tereza, o Cia vai estar dando brigadeiro aqui pra galera, a Ed Sabor Natural também vai estar aqui, muita coisa boa, vai ter maquiagem com as três elefantes, ou seja, muita coisa boa vai rolar aqui neste palco. Vale lembrar também que o elenco da TV em Tempo vai estar presente aqui, Marcela Rosa, Priscila Gama, Priscila Melo, Jufélio Paiva, Marquinhos de Pereira, vai estar aqui também Fred Rocha, todo mundo aqui acompanhando um pouco, né, desse Agora é Festa. Agora, minha gente, é o seguinte, você sabe que nós temos um programa muito especial aqui todos os sábados, atração em primeiro lugar na audiência, comandados aí por eles, Matheus Arruda e Manuela Viva. E eles vão estar também aqui no Agora é Festa, eles estão aqui com a gente nesse calor de Manaus, não é isso, Matheus? Tudo bem, Manu? Tudo bem, Matheus? Primeira participação no Agora é Festa, o que você espera aí? Olá, Bruno, olá, Márcia, olá, nossos telespectadores, que alegria, né, felicidade muito grande de estar aqui no Jorge Teixeira, que é uma área muito pujante, muito quente da cidade de Manaus, e lógico, nesse programa incrível, nesse evento maravilhoso à noite, eu tô ansioso demais pra estar aqui à noite já pra abrir essa festa com vocês. Tá certo, olha só, Matheus falou aí, agora a gente tem um apresentador, além de inteligente, dá o grau aqui na Manu, Daniel, olha só que linda! Manu, 348 de Manaus, 348 anos de Manaus, né, aniversário, e quem ganha o presente é a Zona Leste, né? É a Zona Leste, boa tarde, Márcia, boa tarde, Bruno, boa tarde pra todo mundo que está aí acompanhando o programa agora, que alegria estar aqui, gente. 348, uma festa pros moradores da Zona Leste, uma festa pra toda a cidade de Manaus, com certeza a gente vai estar aqui se divertindo muito, trazendo alegria, a gente vai fazer sorteio de muitos brindes, é a minha primeira vez fazendo parte dessa equipe da TV em Tempo, tô muito feliz, muito satisfeita e realizada com a que tem, também agora com essa super festa que eu agora tá presenteando pra todo mundo da cidade de Manaus e aqui na Zona Leste, claro. Agora, sabe o que eu queria, um desafio aqui pra vocês? Já, já, a gente não quer esse desafio, vocês apresentam aqui bem, né, mostrando os peixes, as ofertas dos melhores produtos das lojas, né, que tem aqui na cidade. Daqui a pouco eu quero vocês vendendo o Agora é Festa aqui na televisão. Daqui a pouquinho, porque a gente vai começar também com ele, que é o nosso coordenador da Rádio Nativa, nosso locutor da Rádio Nativa FM, Daniel Lobinho, que vai comandar o palco aqui hoje, toda a estrutura. Pálco de primeira, né, Lobinho? De show mesmo, de fábrica de eventos, né? Com certeza, muito boa tarde a todos. E o seguinte, ó, a estrutura do Agora é Festa, como sempre, é pensada em você que vem pra poder dançar, pra se divertir, que traz a família, que traz as filhas, traz os filhos, tio, todo mundo. Então, a estrutura de primeira, um som de altíssima qualidade, uma iluminação pra você não perder nenhum detalhe. Então, a gente faz o convite pra você que está curtindo aí a nossa TV em Tempo, pra partir de 7h30, 7h, 7h30 mais ou menos, vem pra cá, vem pra Itaúba. Você vai ter um som de qualidade, uma estrutura magnífica pra você e, claro, todos os apresentadores da TV em Tempo fazendo a festa com você. Eu vou estar na batalha. Vai estar na batalha, né, Lobinho? Agora, eu queria dizer, perguntar uma coisa pra ti. São mais, são 4, 5, 6, 7 atrações, né, entre DJs e cantores. Você também vai dançar, Ludo? Então, eu gostaria muito de participar, de dançar, de fazer essas coisas, mas eu vou estar atrás do palco, nos bastidores, deixando tudo bacana pra quem está do outro lado poder se divertir melhor. Esse Lumbinho é uma figura, né? Olha, Alan Renato, vai ter também aí DJ Augusto, MC Pichadão, vai ter o Kevin Castro cantando aqui também, John Veiga, ou seja, só atração de primeira pra você curtir, todos se apresentando aqui neste palco da Avenida Itaúba, minha gente. Você não pode perder, Short Real também vai estar aqui presente. Você é o nosso maior convidado a partir das 18h, já esteja aqui. Vão ter várias barracas aqui pra você comprar a sua bebidinha, pra você se divertir com responsabilidade. A polícia militar vai estar presente, corpo de pomeiro, a segurança é garantida e você vai ganhar muitos, você vai ganhar muitos brindes aqui com o seteio de Marcelo Eschimac no palco, falando com você, essa gata, né, a nossa apresentadora. Vai ter também aí o Emerson, que é um querido. Emerson sempre levando energia positiva pra todo mundo que assiste. Eu também vou estar junto com você, vou chegar pertinho de você, vou querer te entrevistar também. O meu desafio é entrar naquela laje ali, ó. Olha ali, ó. Mostra aqui, Daniel, rapidinho. Ó, aquela laje ali, ó. Eu vou tentar subir na hora, viu, Márcia? Na hora eu vou tentar subir aí pra gente fazer uma brincadeira. Bora ver se vai dar certo. Nesse dia tão especial, as pessoas vêm pra cá realmente pra se divertir, porque às vezes é muito difícil, né, fica mais na parte central, as festas. Então a gente hoje vai estar aqui fazendo a festa. Vem cá encerrar comigo, Manu e Matheus. Eu quero vendendo agora, vendendo pra todo mundo agora. Vai lá. É o seguinte. Vai, Manu. E aí, pessoal, é o seguinte. Hoje à noite você não pode perder aqui na TV em Tempo e Lógico, no Jorge Teixeira, uma das maiores festas de Manaus. A gente conta com você, vem se divertir com a gente, vem receber presentes, o aniversário de Manaus, mas quem ganha o presente é você. Sorteio de brinde, muita música, gente bonita. Então vem pra cá, balada certa hoje, aqui na Zona Leste, a Avenida Itaúba. E a gente tá te esperando. Sabe que festa com a gente mesmo, né? Vem cá, vem cá, fecha aí essa câmera. Vambora, vai, vambora. Vai, Bruno. Show! E a gente espera aqui às 18 horas. Agora é festa. Não é isso, gente. É festa! É festa! E é muita festa lá na Itaúba, Zona Leste. A gente tá te esperando. E claro que a gente só marca o ponto. Não quer dizer que só você é da Zona Leste. É que vai não. Vai Zona Norte, vai Zona Sul, Zona Centro-Sul, pode ir todo mundo. Porque além de todas essas atrações que Bruno Forcerco, Matheus Arruda e a Manu disser aqui no nosso programa, vai ter premiação também. E olha, muita premiação. Todo mundo que dá ponto aqui, faz ponto aqui no nosso programa, o nosso agora premiado, vai estar lá também. Bolo da Vobó Tereza, Ian Confecções, o sapatinho da Sonho de Luxo. Três elefantes. Três elefantes. Todo mundo vai estar lá também. Sabor Natural. É, Sabor Natural. Pra poder fazer a entrega dessas premiações, desses prêmios pra você que é lá da Zona Leste. E vai ter mais premiação também. Vai ter uma super festa lá na Arena. O Ronaldo já tá aí, tá aqui com a gente. Pra poder explicar isso. Olha, o Ronaldo, se eu não me engano, né Ronaldo? A Global Eventos é especialista em fazer festas pra formandos. É isso? Exatamente. Fala aí no microfone. Exatamente, Márcia. A nossa empresa é uma empresa especializada em festas de formatura. A gente trabalha aí há 12 anos com produção de baile de formatura. E esse ano agora a gente resolveu inovar fazendo uma festa universitária com esse propósito, de ajudar os alunos. Olha, gente, na nossa época, na época que eu me formei na faculdade, Eci lembra disso, né? A Daiane, nossa comissão de formatura, pense na luta. A gente tinha uma luta louca pra poder juntar dinheiro pra fazer a festa, né Emerson? É verdade. E tinha que correr atrás, né? Correr atrás do prejuízo. Pedir patrocinador, né? A gente falava com o político, pelo amor de Deus, né? E uma dificuldade, né? De organizar tudo. Porque não é só atrás do dinheiro. E também organizar porque a formatura saia do jeito que a gente sempre sonhou. E a festa é uma forma de também arrecadar dinheiro, né Ronaldo? Então, o propósito dessa festa é justamente a gente ajudar os formandos que tem planos de formatura a engarearem fundos pra fazer essa festa de formatura no final do ano. E como é que vai ser essa? Que vai ser lá na Arena da Amazônia? Essa festa é uma festa temática, né? Um ralão universitário. Onde a gente vai ter aí premiações, né? Que envolvem o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, as melhores fantasias. A gente vai ter a presença de cinco atrações nacionais. A gente tem o MC Pikachu, o MC João, o MC Vigari, o menor da DS. E também a gente tem um DJ muito bom, que é o Will Kerk. Vai estar também abrilhantando a noite a Laila Abreu, que é uma DJ conhecida aqui na nossa cidade. E o Calão Ronda, né? Que vai estar no evento. Olha, gente, a gente tem três ingressos que a gente vai sortear. Esses ingressos aqui, é aqui no programa ou é lá pro Agora é Festa, diretor? Esses três são pra cá, pro programa. Aproveita e faz uma selfie agora. Aproveita que eu tô segurando aqui o ingresso. Esses três ingressos aqui são pra sortear pro telespectador do Agora. E hoje à noite o Ronald também vai estar lá no Agora é Festa, sorteando ingressos para quem está lá na Itaúba, né, Emerson? É. E você, é claro, além de participar, será uma festa temática, não é isso? É, a fantasia. Fantasia. Uma festa fantasia. Olha, que bacana. Então diz a premiação. Vai ter premiação das fantasia? Primeiro lugar a gente vai estar oferecendo uma premiação no valor de mil e quinhentos reais. Segundo lugar no valor de mil reais. E o terceiro lugar no valor de quinhentos reais. Então é de Halloween, você pode pensar no que quiser pra ir de Halloween. Vai de Walking Dead, vai de American Horror Stories, né? Porque o que tá na moda hoje é fazer negócio de zumbi e tudo isso. Então... E nós temos um recadinho, temos um recado, né? Então vamos conferir esse recado bem bacana dessa super festa que vai acontecer aqui na cidade de Manaus. Confere aí. Confirmado! É dia vinte e oito de outubro no pódium da Arena da Amazônia. Pra entrar tem que passar. O maior Halloween universitário que Manaus já viu. Atrações confirmadas. MC João. MC Pikachu. MC Vigali. E muito mais. Prêmio em dinheiro para as duas melhores fantasias da noite. Pontos de venda Y Shopping. Granada Beats. Manchester Supermercado. Live Academia. Bifa Metro. Realização Global Eventos. E Amazon Tickets. Olha aí. Show. Faz de novo o convite de novo ali, Ronaldo. Gente, a gente aproveita aqui a oportunidade. Obrigado, Márcio. Pra estar convidando todas as pessoas que têm interesse em participar dessa festa. É uma festa voltada pro público universitário, pro público jovem. A presença aí de vários DJs e MCs do cenário nacional. Fica o convite aí pra todo mundo participar pra esse evento. Que vai ser um evento muito gostoso no próximo sábado na Arena da Amazônia. Agora a pessoa não precisa ir só com fantasia de Halloween não. Pode ir com qualquer fantasia? Qualquer roupa. Eu vi ali Mulher Maravilha, Flash. É, a gente na verdade o intuito é a diversão. Pode ir de múmia, que é bem baratinha a fantasia de múmia. Só passar na drogaria, né? Vai de fantasia, pega o leção, tá? Lembrando que é premiável, né? A fantasia. Hã? De chave, né? Vai de chaves, de chapolim, né? Pode usar qualquer personagem deste canal, meu gente, tá? Qualquer personagem só deste canal. Deste canal aqui, SBT. Só do SBT. Vou logo avisando. Só do SBT. Porque como a festa aqui, o tema é pra entrar, tem que passar, tem que se passar qualquer personagem do SBT. Tá? É brincadeira, gente, né? Assim também não, tá? Muito obrigada, Ronaldo, por ter vindo hoje aqui no nosso programa, viu? Prazer. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso. A gente vai pro intervalo com as imagens da festa do Ronaldo, que vai acontecer no próximo dia 28 na Arena da Amazônia. Lembrando que você, telespectador, tem três ingressos. E quem quer mais ingressos, vai lá pro Agora é Festa, porque o Ronaldo vai estar lá com a Global Eventos, com mais ingressos pra essa super festa que vai acontecer no próximo sábado. A gente vai pro intervalo e volta já já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti